Livro do Papo do Universitário, quem quer? Quem quer? Aprendeu, muito bom. A gente vai dar continuidade agora com a palestra do Alexandre Gomes. O Alexandre é empresário de Brasília e é professor da UNB. O papo agora será sobre a trajetória do empreendedorismo. Aprendeu, muito bom. Aprendeu, muito bom. Bom dia, queridos. Prazerzão estar aqui hoje com vocês. Sendo muito direto ao assunto, estou aqui hoje para falar com vocês do combustível que move toda a humanidade, pelo menos nesses últimos 3 milhões de anos que a gente vive, que é o tesão. Mas, antes de falar do tesão, eu quero falar de outra coisa para vocês, muito rapidamente. Quero falar das oito razões pelas quais vocês devem fugir do tal do empreendedorismo. E eu vou fazer isso contando histórias minhas para tentar convencê-lo a pensar mil vezes antes de empreender. E dá para resumir tudo o que eu vou falar, para quem já estiver com pressa de ir embora, dá para resumir tudo o que eu vou falar num único raciocínio, que é o seguinte. E aí eu vou pedir a licença poética para o pessoal da organização. No fim das contas, o meu argumento vai se resumir numa única coisa. Todo mundo quer te fuder. Ponto. Não existe outro argumento. Todo mundo quer te fuder. Quer ver? A começar pelas suas ideias, pela sua cabeça. Sabe aquela ideia muito foda que você tem? Sabe aquela vontade de empreender? Aquela intuição que está te movendo a criar algo novo? Pois é. Essa sua intuição vai te fuder. E aí eu, para evitar a poluição do conteúdo, coloquei uma beterraba no lugar. Porque a beterraba é rica em fósforo, em magnésio, em manganês, em betaina. E eu acho que é um bom símbolo para a gente. Mas, enfim, as suas ideias vão te fuder. E sabe como é que elas vão te fuder? Vou explicar. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a cozinha virou um espaço meio que de glamour nos últimos tempos. Vocês já viram isso? Cozinhar se tornou um negócio chique, se tornou um motivo de prestígio. As pessoas estão cada vez mais populares na televisão, os programas de culinária, os jovens estão gostando de cozinhar. E esse aí é um amigo meu, o Agenor Maia, lá de Brasília, design por formação, que entrou nessa onda de se apaixonar pela cozinha. O Agenor passou a ter tanto gosto pela cozinha que ele desistiu da profissão dele de design e abriu o seu restaurante próprio, porque na cabeça dele, se ele trabalhasse com cozinha para o resto da vida, que é a paixão de fato dele, ele seria uma pessoa plenamente satisfeita, uma pessoa plena em sua satisfação pessoal. O que, no entanto, ninguém contou para o Agenor, que ter um restaurante é completamente diferente de você gostar de cozinhar. Porque o dia a dia de um restaurante diz respeito não a você fazer pratos sofisticados, não a você fazer o food design, mas diz respeito a você ter que lidar com a caixa de esgoto que estoura no meio do expediente, na hora do pico que você tem que servir os seus clientes. Ter um restaurante diz respeito a você lidar com aquele problema de higiene na comida, o cabelo na comida, que acontece por mais que você tome todas as medidas de precaução possíveis. Ter um restaurante diz respeito a você lidar com o cliente estressado pelo mau atendimento do garçom que simplesmente está puto naquele dia e não quer atender bem os seus clientes. Ter um restaurante diz respeito a você lidar com esse garçom que, quando ele não está atendendo mal, ele não aparece ou ele aproveita os intervalos de um atendimento e outro para poder fumar o baseadinho dele. Isso acontece no restaurante do Agenor. E o Agenor fala, velho, eu não gasto minha energia hoje cozinhando. Eu cozinhava muito mais quando eu não tinha restaurante do que hoje que eu tenho restaurante. E o Agenor acabou descobrindo, da pior forma possível, que gostar de cozinhar é completamente diferente de gerir um restaurante. E isso se repete em todas as áreas do conhecimento. O fato de você gostar de computação não tem nada a ver com você ter um negócio em informática. O fato de você gostar de engenharia não tem nada a ver com o fato de você ter uma empresa de engenharia. Ter uma empresa que produz projetos de engenharia, de design, de arquitetura, não significa que você vai viver o resto da sua vida desenvolvendo esses projetos. Significa sim que você vai gastar uma baita energia que vai ser dissipada em outras coisas, em atritos que são necessários para fazer aquele negócio acontecer. E é justamente desses atritos que eu estou falando aqui hoje para vocês. É justamente desses atritos que as ideias, quando a gente está só na nossa cabeça, eles não são previstos. E é justamente esses atritos, quando a gente tem o contato com eles pela primeira vez, que a gente acaba se frustrando. E a gente acaba jogando tudo para o alto e falando assim, minha vida é uma bosta. Porque se a minha ideia mais preciosa, eu não conseguir fazer dela um cenário ideal para eu viver diariamente, quem dirá as outras que não são tão preciosas assim? Mas não são só as suas ideias que vão te fuder. O governo, desnecessário dizer, ele também vai te fuder. Imagina que isso daqui é um faturamento seu. Imagina que você fez um projeto, você fez um serviço, você criou um produto e você vendeu esse produto. Na hora que você vende esse produto, o seu cliente te deu mil reais em troca daquele serviço ou daquele produto. Ora, para você executar esse produto ou esse serviço, você precisou de mão de obra. Você precisou pagar essa mão de obra. Vamos supor que essa mão de obra tenha custado 400 reais. Significa que agora o dinheiro que sobrou para você, você recebeu do cliente mil, pagou 400 reais para as pessoas que te ajudaram, sobrou para você 600 reais. Certo? Bom, já comeu um pedaço, mas são 600 reais limpos na mão. Pera, quase isso. Porque em cima de cada venda que você fizer, existe um conjunto de impostos que o governo exige que você paga, impostos sobre as vendas, como PIS, como ISS, como COFINS, que gira em torno dos 8,5%, 9%, que vão comer mais um pedaço daquele seu dinheiro. E agora, ao invés de 600 reais, você tem 500 e poucos reais. Você fala assim, porra, beleza, ainda tenho 50% do dinheiro no meu bolso. Calma, não é bem por aí. Porque além dos impostos sobre as vendas, existem também os impostos sobre o resultado do seu projeto. como o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, que giram em torno da faixa dos 10%, 11%. E quando você desconta esses impostos do dinheiro que sobrou, sobra um pouquinho a menos para você. Fala assim, é, é bem pior do que eu tinha originalmente, mas ainda é alguma coisa. Pera, o simples fato de você ter pessoas trabalhando para você, além dos 400 reais que você paga de salário para essas pessoas, você tem que pagar também as chamadas contribuições sociais, os encargos sociais. Você tem que pagar também INSS para essas pessoas, FGTS para essas pessoas, que aí varia muito dependendo da natureza do seu negócio. Significa que esses 404 reais que tinham sobrado para você vão acabar se tornando em uns 200 e poucos reais. E com esses 200 e poucos reais, é que você vai pagar a comissão de venda para o cara que efetivou a venda para você. Com esses 200 e poucos reais é que você vai pagar os custos fixos da sua empresa, como o aluguel, o café, o material de limpeza, o pessoal do assistente administrativo, assistente financeiro, o parte de imobiliário da sua empresa, coisas que não estão diretamente relacionadas com o custo de produção. E com essa merrequinha que falta, você vai ter que fazer milagre para fazer os investimentos, para manter o seu negócio crescendo, para fazer provisionamentos em caso de crise e para embolsar o seu tão suado e merecido lucro. Então, repara que de uma fatia enorme que você faturou, aquilo que de fato diz respeito à sua remuneração como empreendedor é um negócio insignificante. E aí vocês começam a entender de fato por que se diz tanto por aí que o governo é o maior sócio das empresas brasileiras. O que é o não quer fuder em todo o mundo? Isso sem contar as fudelanças indiretas que o governo tem sobre o empresariado brasileiro, por meio das leis trabalhistas quase seculares, por meio dos tribunais superiores, regionais de trabalho, por meio dos sindicatos que, quando você junta tudo, todos eles têm uma visão em comum, que é empregador é um bicho filho da puta por definição. Convence uma justiça do trabalho de que você, empresário, gerador de emprego e renda, é uma pessoa do bem que quer produzir riqueza para o seu país. Convence um sindicato que você é um cara bem intencionado. Convence a CLT, leia a CLT e vê se em algum momento ela está olhando sobre o seu prisma como empreendedor e não sobre o prisma do proletariado oprimido pelo capital. Então existe um conjunto de coisas, de meteoros, que estão caindo nos nossos ombros, jogados pelo governo o tempo todo, e para mim isso só tem um significado. Ele quer te fuder. Mas não é só o governo e as suas ideias que querem te fuder. Aquele contador que você vai contratar para a sua empresa, ele vai te fuder. Sabe o que ele vai te fuder? Por que a gente contrata uma empresa de contabilidade? Porque é uma puta complexidade você aprender todas as coisas de contabilidade para poder fazer uma boa gestão da sua empresa. Então você contrata uma empresa especializada nisso e delega para ela essa responsabilidade. Dentre as coisas que você delega para ela, você delega, por exemplo, a folha de pagamento. O que significa isso? Todo mês você tem que pagar as pessoas da sua empresa. Não é só pagar o salário, Alexandre? Não, mais ou menos. Além do salário, você tem que calcular quanto cada um tem direito com base na carga horária, com base de onde mora, auxílio, alimentação e vale-transporte. Você tem que calcular o triênio que é de direito daquela pessoa. Você tem que calcular as férias, a antecipação de férias, pós-férias, um terço de férias de cada uma dessas pessoas. Você tem que calcular a pressão alimentícia, plano de saúde, os descontos do plano, que são geralmente previstos em convenção coletiva do sindicato, FGTS, INSS, é um monte de contas que você tem que calcular antes de fazer o pagamento da sua folha. Porra, puta trabalho isso daí, não é não? Vamos deixar para o contador fazer isso? Foi isso que a minha empresa fez durante 10 anos. A gente delegou isso para a contabilidade. Contabilidade fazia as suas contas, mandava para a gente, e a gente ia lá e pagava. E isso aconteceu durante 10 anos. Até com um belo dia, eu falei assim, peraí, deixa eu só fazer uma rápida verificação por amostragem e ver no que dá. Afinal, esses caras são os expertos no assunto. Muito pouco provável que eles vão estar errando nessas contas. É o famoso só que não. Porque, ao verificar por amostragem, eu descobri que a nossa contabilidade estava errando para caralho. E eu fiz questão, depois de procurar outros amigos, também empresários, e falo assim, vamos fazer uma verificação rápida na sua folha de pagamento? E a mesma coisa se repete. E hoje eu olho para trás, depois de 10 anos de empresa, e penso, que tanto de dinheiro eu joguei fora por causa desses caras? E não é só isso. Não é só questão de folha de pagamento. É questão de guias de pagamento de imposto que os caras geram errado. É questão de alíquotas de imposto que eles usam errado. É questão de informações que você liga solicitando e eles te passam de forma equivocada. Então, toda vez que a gente se isenta de uma complexidade, a gente está assumindo um baita risco. E o pior é que esse é o comportamento padrão do empresariado brasileiro, do empreendedor brasileiro. Mas antes fossem só esses três caras que quisessem foder com a nossa vida. Porque os nossos chamados parceiros também vão querer lascar com a gente. Seria muito legal se todo empreendimento nosso fosse baseado na inovação, no disruptivo, na quebra do status quo. Não é não? O problema é que você, empreendedor, quando você coloca a famosa bunda na janela para criar algo disruptivo, um monte de coisas vai passar na sua cabeça. Como, por exemplo, velho, sou eu que vou inventar uma bicicleta dessa e colocar no mercado? Ou será que não é melhor para mim me basear naquilo que já existe, que já é bem aceito no mercado? O empreendedor, logo no seu primeiro dia de trabalho, ele vai ter que interagir com esse trade-off aí. Ele vai ter que lidar com essa balança. Eu inovo, eu quebro o status quo, ou eu repito uma receita de bolo que já existe no mercado? Porra, pelos poucos exemplos que eu já dei, você já começa a se antenar de que você vai ter um monte de problemas para resolver e que, enquanto você não resolve esses problemas, é muito mais seguro para você repetir aquilo que você já sabe que funciona do que inventar sarna para se coçar. E as pessoas acabam optando pela repetição e não se expondo ao risco. Um outro dilema que o empreendedor tem que tratar é com relação a eu vou fabricar a minha própria marca, o meu próprio produto, ou eu vou revender um produto, uma marca já existente. Porra, consolidar uma marca de bicicleta nova, por exemplo, no mercado, é extremamente complexo, diante das calóis especialais, das GT e marcas famosas que existem por aí. Então, as pessoas acabam optando por revender. E olha no mercado, gente. É muito difícil vocês saírem aqui na rua agora e encontrarem um negócio que esteja fabricando os seus próprios produtos. Isso é exceção da exceção da exceção. E aí, imagina que esse aí seja eu. Esse barbudo é o meu parceiro, é o meu fornecedor, porque eu sou uma revenda. E esse daqui é o meu cliente. Como é que funciona no modelo onde eu vou repetir uma receita pré-existente, revendendo produtos, uma marca já consolidada no mercado? Funciona da seguinte forma. Eu compro um produto do meu parceiro e repasso esse produto para o meu cliente. O meu cliente me paga e eu pago o meu parceiro. Tudo muito lindo e maravilhoso. O problema é que... Isso é caso real, caso meu. Eu atendo o governo lá em Brasília. Isso aqui é o governo. São os ministérios, são as autarquias, são as fundações públicas que a gente tem. O problema é que, esse ano, por exemplo, por causa das Copas das Confederações, da Copa do Mundo, das eleições, o governo simplesmente trancou a torneirinha. Parou de comprar, parou de gastar dinheiro, parou de pagar aquilo que devia. O que aconteceu? O governo não me paga, eu não pago o meu parceiro. Quando eu não pago o meu parceiro, meu parceiro fica um pouquinho chateado. E aí, parte, consequência dessa chateação, e início da bola de neve, de uma bola de neve, é a seguinte. Aquele produto que antes ele me vendia, por exemplo, a 750 reais, e eu revendia por mil, a partir de agora ele fala assim, agora não é mais 750 para você. Agora eu vou te cobrar 850 reais. Sabe o que isso significa? Significa que a margem que você tinha para trabalhar de 25%, automaticamente caiu por 15%. Significa que agora, além de você dever, a sua capacidade de pagamento dessa dívida, também caiu. E não bastasse isso, o cara ainda vira e fala o seguinte para você. E como você está atrasado, eu vou te cobrar multa pelo atraso, juros, mora, e você está correndo um grande risco de ser descredenciado da minha rede de parceiros. E aí, aqueles 15% que tinha sobrado para você, eles acabam virando uma merrequinha tendendo a zero. E eu não estou falando isso como exemplo isolado. Isso aconteceu com a gente esse ano, isso aconteceu com a gente há três anos atrás, e isso aconteceu com a gente há seis anos atrás. E a conclusão que eu tiro desse aprendizado é que, no geral, parceiro, parceiros, negócios à parte. Se esse cara se sentir lesado em algum momento, parceria é de coé rolo. Esse cara vai te fuder. Mas não é só, não se restringe a isso daí. Seus clientes, por incrível que pareça, eles também vão te fuder. Sabe por quê que eles vão te fuder? Vou contar também uma história real para vocês. Lá em Brasília, nós somos uma empresa de TI, eu tenho uma empresa de TI, e no universo da TI, existe um conjunto de metodologias chamadas metodologias ágeis, que tratam de uma forma, uma filosofia diferente de se relacionar com o seu cliente. Então, por exemplo, parte dos valores e princípios ágeis é que, ao invés de eu bater boca com o meu cliente, tirar o contrato da gaveta e falar que essa cláusula te obriga a fazer isso, te obriga a fazer aquilo, eu vou procurar estar sempre colaborando com o meu cliente. E a gente já foi contratado lá em Brasília diversas formas, diversas vezes, justamente por ter essa pegada, essa forma de trabalho. Os clientes gostam disso. E é lógico que eles gostam disso. Porque, a despeito daquela lista de tarefas, de compromissos originais que estava no edital, você está constantemente repriorizando o que tem que ser feito. E isso significa que você está constantemente se adequando o projeto ao cenário político, ao cenário econômico, ao cenário que a mídia está impondo para aquele que é o seu cliente. A gente teve um cliente que passou por uma situação, uma crise, uma crise pública, jornalistas na porta do prédio o tempo todo, ele se alinhou com a gente e falou o seguinte, vamos priorizar essas e essas funcionalidades do software, que eu vou lá no Jornal Nacional fazer um depoimento, fazer um esclarecimento, e vou anunciar esse software antes da hora. Porra, a gente fez isso, o cara foi aclamado, foi ovacionado, e ficou super bem na fita entre o alto escalão desse órgão. O problema é que, apesar desse discurso alinhado, apesar de a gente estar o tempo todo rebolando para atender o nosso cliente, se rebolando para poder fazer aquilo que é mais importante para ele, não aquilo que é mais importante para a gente, ou para o contrato, chegou no momento que a gente comunicou para esse nosso cliente que o projeto estava perto do seu fim. ele virou para a gente e falou assim, tá bom, mas eu preciso só que vocês façam mais essa funcionalidadezinha aqui do software. A gente fez. Ele falou, mas agora eu preciso que você faça só mais esse ajuste, e mais esse ajuste, e mais esse ajuste, e mais esse ajuste. E no dia que a gente resolveu bater o pé e falou assim, velho, acabou, a gente não pode mais, a gente não tem mais margem para continuar trabalhando, o cara falou assim, e a gente está indo embora? O cara falou assim, não, como assim você vai embora? Você não entregou o que foi contratado? Você não fez o que está previsto no edital? A gente falou assim, mas a gente não fez isso, porque a gente fez um tanto de outras coisas que foram negociadas com você, em uma forma de permuta. É, querido, mas foi mal. Mas, para os tribunais de controle, o que importa é isso daqui, não é o que você fez para mim. Então, você tem que continuar aqui, fazer tudo aquilo que está previsto no edital, se não, você vai ter que devolver o dinheiro, você vai pagar uma multa e você vai ficar impossibilitado de licitar com a administração pública por dois anos. Resultado, ao invés de um projeto, a gente teve que fazer dois com o preço de um. E isso aconteceu em mais de alguns casos. E isso ligou na gente uma antena desse tamanho, do quanto a gente tem que ficar esperto com o cliente, porque se a amistosidade vai até um determinado momento, depois é pau mesmo. E o pior é que até os seus funcionários eles querem te fuder. Quando eu criei a empresa, a Cia Tecnologia, eu criei ela para ser o melhor lugar de se trabalhar de Brasília. E a gente conseguiu isso. E a gente conseguiu criar aquela empresa dos sonhos. Aquela empresa onde as pessoas tinham prazer de ir. Onde as decisões eram tomadas de forma colaborativa. Onde o propósito da empresa era compartilhado e todo mundo compartilhava de uma visão comum. Onde o horário de trabalho era flexível. O local de trabalho é flexível. Onde não existe uma hierarquia clara de trabalho. Onde a cultura empreendedora é extremamente valorizada. Ao ponto da gente investir dinheiro em projetos dos nossos funcionários. Só que chegou uma hora e a gente propagandiava muito isso. Só que chegou uma hora que a gente, por alguma outra prioridade, parou de falar disso. Parou de jogar confetes. Olha o tanto que a gente é legal. Olha o tanto que a gente é divertido. Olha o tanto que a gente é alaranjado. Olha o tanto que o mercado inveja a gente. E aí, estranhamente, aquela empresa que era o melhor lugar do mundo para se trabalhar se tornou o pior lugar do mundo para se trabalhar. Simplesmente porque não tinha ninguém mais vendendo o mundo cor-de-rosa. O mundo cor-de-rosa era o mesmo. Ele estava lá. E aí, as mesmas coisas que eram virtudes da empresa se tornaram como problemas da empresa. As pessoas começaram a reclamar porque a empresa não tinha uma hierarquia clara de trabalho. Eu não entendo essa empresa. Tem gente que chega 8 horas, tem gente que chega 11 horas da manhã. Não sei qual é o horário de trabalho. Tem gente que vai trabalhar de bermuda e tem gente que vai trabalhar de terno. Isso é uma falta de organização. Isso é uma falta de processo. E isso fez o nosso mundo desabar porque as pessoas começaram a sair da empresa e a gente teve que reconstruir a empresa toda do zero. A gente perdeu quase 70% do nosso corpo técnico nesse processo. E nesse processo de reconstrução, a gente começou a pensar se vale a pena insistir nesse modelo de confiar tanto nas pessoas ou se não é melhor a gente jogar um pouco mais na retranca. Falar assim, velho, essa galera que está toda feliz aqui hoje trabalhando e se dizendo satisfeita, isso é puro fogo de palha. Na hora que o calo desses caras forem pisados minimamente, eles vão sair fora e eles vão te deixar na mão na hora que você mais precisar deles. Isso sem falar nos processos trabalhistas que a gente já teve. Na verdade, só dois em 12 anos, o que é um ótimo. mas casos do tipo o cara que frequentava a sua casa conhece a sua família, conhece os seus filhos, conhece a sua mãe, se apresenta na frente do juiz e fala assim, juíza, eu fui coagido por essa empresa. Eu fui humilhado por essa empresa. E a gente fala, mas por que, brother? Não, porque vocês me colocaram em condições de trabalho subhumanas. Vocês não me deram um espaço de trabalho. Eu tive que trabalhar na minha casa em condições precárias. Eu não tinha roupa de trabalho. Sabe as coisas mais absurdas? E a juíza do trabalho, que te vê automaticamente como um grande de um filho da puta, fala assim, é a empresa. E aí? Como é que a gente recompensa o cara por isso? E eu posso passar aqui o resto do dia falando de razões e de histórias de por que vocês não devem empreender. E a sua própria empresa, ela não sabe, mas ela quer te fuder. Muita gente segue a linha do empreendedorismo para ter a chamada autonomia, para ter a chamada liberdade, para ser dono do seu próprio nariz. Lê do engano, brother. Porque quando você tem a sua própria empresa, você não está dependendo mais o que te prende. Não é mais um chefe, chato ou não chato. O que te prende, brother, é uma puta galera que está depositando em você toda a expectativa de encarreiramento e de sucesso profissional dela. O que te prende nessa empresa é a família de todas as pessoas que estão fazendo planos com base naqueles planos que você vende como perspectiva de negócio para eles. O que te prende na empresa são os seus clientes que criaram uma afinidade, um laço de confiança tão grande com você que na hora que o bicho pega, ele vai ligar para você e falar assim, bicho, vem cá e me salva. O que te prende é o mercado que no menor sinal seu de sair desse espaço que você ocupou, ele fala assim, não, bicho, não sai não, que você vai desestabilizar todo o nosso ecossistema. Fica aqui. E acaba que, sem você perceber, sendo empreendedor, você está mais preso a uma situação e mais impedido de arriscar, de aventurar, de pirar no mundo do que você era antes quando você era um simples empregado. Os bancos nem precisam falar, ah, como eles querem nos fuder. Eu fiz uma conta recentemente e são coisas invisíveis que vão acontecendo. Vocês não acreditam. nos últimos dois anos a minha empresa pagou 500 mil reais de juros. 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 Não é empréstimo, é juros. Quer dizer, juros de empréstimos, de dinheiro pago. O branco, ele está o tempo todo criando complexidade para te vender facilidade. E você, no afã da correria do dia a dia, você vai entrando nessas ondas e vamos nessa. E assina aqui e assina lá. Um dia eu falei assim, velho, da mesma forma que eu fiz com a contabilidade. Falei, deixa eu pôr isso aqui na ponta do lápis para ver o que está acontecendo. Meio milhão de reais em juros para o banco. E aí você olha para tudo isso que eu falei e fala assim, caralho, mas você também é um baita de um idiota, não é, Alexandre? Você é um puta inocente. É muito fácil se prevenir de tudo isso. É muito fácil lidar com tudo isso. De fato, é muito fácil. Vocês devem saber como se prevenir do cliente, filho da puta. Vocês já devem estar pensando aí como se prevenir do fornecedor que pode te passar a perna. Mas é muito fácil também. E eu também sei qual é a receita para isso. Assim como eu também sei qual é a receita para perder o barrigão aqui. É só fazer exercício e entrar numa dieta. É fácil. Assim como eu também sei o quão fácil é combater a corrupção. Porra, é só a gente votar nas pessoas certas. É só a gente tirar a laica que está lá e colocar a gente nova, a gente bem intencionada. É muito fácil. O problema é que, na prática, a teoria é completamente diferente. E aí, de alguma forma, de forma alguma, apesar de todas essas dificuldades que eu estou falando, empreender, para mim, ainda é a minha escolha de vida. Porque eu tenho um propósito por trás disso. E não é um propósito raso de autonomia, de ser rico, de esbanjar mundo afora. Mas é um propósito que eu acredito seriamente que o empreendedorismo é um puta instrumento para a transformação social. E, para mim, de tanto me perguntarem mas como que você faz, Alexandre, para conseguir superar e ainda ter estômago para lidar com todas essas tranqueiras e ainda manter vontade de realizar esse seu sonho, qual é a receita de bolo? Eu não sei, mas eu consultei os universitários para me passar essa receita. E aí eu queria chamar o Silvio para explicar um pouco sobre isso. Nem quer saber a cor da minha cueca? Não, perguntei. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. E aí, se você olhar, a sua predisposição para essa transpiração é o que vai fazer a diferença. É a mesma coisa de você pegar uma bike e fazer uma trilha mega difícil. É a mesma coisa de você pegar um treino de academia e levar isso até o limite. A sua vontade de chegar naquele objetivo é o que vai fazer você assuportar todos esses espinhos, toda essa dor, toda essa sacanagem ou desistir na metade do caminho. E eu acho que só existe uma forma de a gente conseguir perseverar nessa estrada. E essa forma, para mim, está explicada no primeiro slide. para mim, sem tesão não tem solução. Muito obrigado para vocês. Muito bom. Sabe as palavras aí do professor Alexandre. do professor Alexandre. E aí do professor Alexandre. E aí do professor Alexandre.